E olha, a Cidade de Altos vai comemorar aniversário, 97 anos, Cidade de Altos em festa e nós vamos falar a respeito desse assunto agora aqui no nosso Jornal do Piauí. A doutora Patrícia Leal já está aqui conosco, tudo bem? Tudo bem, como vai? Seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. A cidade está já pronta para receber os cumprimentos da população, de todo o estado do Piauí que vai visitar a cidade? Boa tarde, Joelson, é um prazer estar aqui. Boa tarde aos telespectadores e em especial aos nossos altuenses. Na realidade, a Altos já está em festa desde o domingo. Nós começamos, esse ano nós fizemos diferente. Esse ano nós estamos comemorando a semana inteira. Então, nós começamos no domingo com a corrida de mountain bike, a corrida dos fortes e reúne muita gente. E passamos a semana inteira, estamos até agora na área do esporte com várias atividades. Handball, basquetebol, futebol de salão, sinuca, baladeira, dominó, todo tipo de competição que você imaginar está tendo durante a semana. Eu tenho aqui as informações, vai aparecer na sua tela, as informações da programação do aniversário de Altos. A Ita, você está vendo no telão, a programação que envolve a abertura que acontece amanhã. Quinta-feira tem atividade já prevista a partir das 8 horas da manhã. Na realidade, isso aí é a programação de amanhã. Mas como eu lhe disse, desde domingo. Desde domingo vocês já estão com a programação. Que todo dia tem programação. Então, na área do esporte é isso que eu te falei. E vamos lá agora para a área da educação. Na Secretaria de Educação, nós fizemos jogos escolares, hoje, por sinal, é a premiação. Gincana Cultural, fizemos a Olimpíada de Português, premiamos os vencedores. Tudo isso aconteceu durante a semana. Na Secretaria de Desenvolvimento Social, nós tivemos entrega de filtros. É uma ação que aconteceu na época que meu pai foi prefeito. Ele cobriu a cidade inteira e a zona rural também com filtros. Minha mãe é a Secretaria de Desenvolvimento Social e visitou todo o município. E aonde foi constatado que a família não tinha, foi entregue. Então, eu repeti esse projeto agora. Buscando também quem não tinha para receber. Exatamente. Então, nós vamos cobrir toda a cidade com isso. Se, ontem, foi a primeira entrega da primeira etapa. Três bairros foram entregues ontem. Por sinal, eu lembrei muito porque foi exatamente igual como aconteceu na época do meu pai. Na Secretaria de Desenvolvimento Social também, hoje pela manhã, nós entregamos enxovais para gestantes. São gestantes que participam de palestras. Palestras que preparam elas não só para o parto, mas como aqueles primeiros dias. E culminou hoje com a entrega de enxovais para elas. Então, cada gestante recebeu seu enxoval. Isso é feito periodicamente também, não só na semana do município. A Assistência Social também vai entregar um carro no domingo, no sábado, que é o dia 12. Vai culminar com a entrega do carro, um carro que foi comprado com um recurso do programa Criança Feliz. Também vamos entregar. Na parte da saúde, amanhã, como você viu aí, vai ter a inauguração de uma unidade básica de saúde, a sétima unidade básica de saúde que nós estamos entregando à população lá no bairro Bacurizeiro. Vamos inaugurar também uma lavanderia industrial no Hospital de Autos, né? Com máquinas novas e modernas no hospital. Como também um novo eletrocardiograma também. Isso amanhã. Isso amanhã. Oito de outubro, como nós estamos vendo na programação. No dia 12, vai culminar com o quê? No sábado. De manhã, começa com o achamento da bandeira, a missa em ação de graças. No dia 12, né? 12, que é também o dia que se memora Nossa Senhora Aparecida, o dia das crianças. Então, vai ter a missa em ação de graças, em seguida o corte do bolo, a entrega de uma ambulância comprada com recurso próprio, né? E esse carro da assistência. Às 4 da tarde, nós vamos ter a festa tradicional, festa das crianças que eu faço todo ano no calçadão. E eu queria aproveitar aqui e convidar todas as crianças de Alce para irem ao calçadão. Lá, a gente faz a distribuição de presentes, fazemos cremosinho, pipoca, pula-pula, tudo que elas têm direito, palhaço. E à noite, é a festa na praça com a banda dos versáteis, rana e gaviões do forró. Então, culmina tudo no sábado, mas foi a semana inteira de atividades comemorativas. Então, esse ano, inauguramos ontem também um calçamento no bairro Tranqueira, né? Um bairro que há muitos anos foi esquecido pelos gestores. Então, nós inauguramos mais calçamento no bairro Tranqueira ontem. Então, é uma coisa que me deixa muito feliz. Nós estamos aí entrando no que seria o último ano do mandato. Estamos se preparando para chegar na reta final desse ano de 2019. Como é que a senhora avaliou esse período de gestão? Por exemplo, se você for pegar essa parte de investimento em pavimentação, calçamento, qual a avaliação que a senhora faz das atividades que foram realizadas em autos durante o período da sua gestão? Joel, nós trouxemos de investimento, seja federal, estadual ou do recurso próprio, em torno de 168 milhões de reais. Nós trouxemos dois conjuntos habitacionais, cada um com 300 e poucas casas. E nós reformamos um hospital inteiro que hoje faz parte e é referência na região. É um hospital que atende a toda a região, não é só a Autos. Fazemos partos humanizados através do nosso centro de parto normal. Compramos outras ambulâncias, além dessa que eu vou entregar sábado. Então, assim, foram muitas ações. Prefeita, você fez tudo? Claro que não. Nem eu e nem prefeito nenhum, nem gestor nenhum vai fazer tudo que uma cidade necessita. Porque você sabe que os problemas aparecem todos os dias. Mas o importante é você ter prefeito comprometido com a administração, com a cidade. E eu me sinto, como você me perguntou aí como é que eu me sinto, eu me sinto, assim, muito feliz por ter sido tão abençoada por Deus. Porque eu acho que tudo que eu fiz, pelas mãos humanas, jamais eu teria conseguido. É preciso realmente que Deus tivesse botado a mão e tivesse na obra para que tanta coisa acontecesse. Muita pavimentação, Joel. O Saldo, você é muito carente de pavimentação. Precisa muito. Então, assim, eu consegui muito, mas muito ainda tem para fazer. Então, a gente fez muito calçamento, asfalto, asfaltamos muitas ruas da cidade. Coloquei um hospital para funcionar, a rodoviária está sendo construída. É uma cidade de 97 anos, vai fazer sábado e não tinha uma rodoviária. Então, nós estamos construindo. Então, assim, autos hoje tem uma nova cara. Mudamos a questão da sinalização. Não tínhamos semáforos na cidade, foi colocado. Então, assim, é muito gratificante para mim saber que eu estou entregando, encerrando meus oito anos no ano que vem. Estou saindo com aquela sensação de missão cumprida. Politicamente, a senhora vê que a cidade, a senhora certamente vai buscar um diálogo político com o seu partido, a definição de sucessores. A senhora já tem trabalhado nesse sentido, até para tentar, eventualmente, manter algo do que diz respeito à gestão, ao conceito de administração do município? Sim, nós lançamos nosso pré-candidato em agosto. Nós fizemos o lançamento, o nosso pré-candidato Carlinhos Leal, é do Partido dos Trabalhadores. E nós estamos, obviamente, conversando com todo o grupo e nos articulando para que o nome do vice também seja em breve anunciado. Então, assim, é um grupo muito forte o nosso, é um grupo de pessoas comprometidas e preocupadas com a cidade. Nós temos nove vereadores da base aliada na Câmara. Nós temos suplentes de vereadores com 400, 500 votos. Então, assim, é um grupo muito forte o nosso. Então, eu acho que o que nós temos muito é que mostrar o nosso trabalho, a população de autos, que com certeza não é boba, não é besta, vai avaliar isso de uma forma muito criteriosa. Quero agradecer a senhora. Muito obrigado, Prefeita Patrícia Leal, obrigado pela participação conosco. E felicidades aí a todos os autoenses que no dia 12 de outubro, no sábado, comemoram os 97 anos da cidade. Atenção, crianças, vamos lá. Junto com as crianças, exatamente. Obrigado, Prefeita. Eu que agradeço. Obrigado pela participação.